Se você tem fogão de indução, está aqui no TikTok, então vem conhecer essa panela. Essa panela é a panela de ferro. Se você não sabe, ela vai no seu fogão de indução. Aqui eu estou te apresentando alguns modelos. Essa aqui é uma número 16, está por R$ 89,00. Essa é um caldeirãozinho número 14, 14 que eu digo de diâmetro, sai R$ 114,00. Essa eu não te recomendo para o teu fogão porque ela é bauladinha, então não vai funcionar legal. Essa é uma gigantona de R$ 539,00 e aí temos as maravilhosas frigideiras que vai dar aí no seu fogão de indução. Panela de ferro é muito fácil de cuidar, você só precisa depois que lavar, secar, passar no fogão para dar aquela curadinha, aquela secadinha. R$ 199,00 esse grill maravilhoso, R$ 169,00 frigideiras, olha esse grill, você vai fritar e depois você vai escorrer toda a gordura. Mas também vai no fogão normal, né? Vai no fogão normal. Essa aqui é a frigideira para um ovo de R$ 49,90 com tampa.